Senhor presidente, senhores deputados, senhoras deputadas, nossa vinda hoje aqui à tribuna, senhor presidente, é para registrar que ontem nós estivemos percorrendo o estado de Pernambuco e visitamos a nossa querida cidade de Surubim, a minha terra natal. Lá nós acompanhamos o início de uma obra muito importante para a cidade de Surubim. Pernambuco, senhor presidente, como muitos estados do Nordeste, vem há seis anos consecutivos tendo uma dura estiagem. São seis anos sem uma chuva regular no estado de Pernambuco. Isso fez com que diversas regiões do estado, especialmente o deputado Guilherme Coelho, que conhece tão bem o sertão do estado de Pernambuco e o Agreste, fosse penalizado com a ausência do abastecimento regular de água. A solução estruturante que está pensada para a questão hídrica em Pernambuco e em parte do Nordeste é a transposição do Rio São Francisco, uma obra muito importante que vai levar água não só para o sertão, mas também vai chegar o Agreste pernambucano, que é a região que tem o pior balanço hídrico de todo o Brasil, onde se mora mais gente e onde se tem menos água. A sua região, deputado Guilherme, você sabe, tem água no subsolo, mas no Agreste nós não temos essa água. A obra estruturante para abastecer o Agreste foi feita, foi a barragem de Jucazinho, mas depois de seis anos consecutivos sem água, ela secou e está em colapso. Quinze cidades da borda de Jucazinho estão sem abastecimento d'água. Por conta disso, e por conta da previsão de atraso da água do sertão chegar ao Agreste, o governador Paulo Câmara determinou que encontrássemos outra solução para fazer chegar água ao Agreste. E a solução é trazer água da zona da mata para chegar ao Agreste, das bacias do Pirangi, lá na Mata Sul, e do Sirigi, na Mata Norte. Enquanto essas obras não chegam, o governador esteve lá na nossa cidade, em Surubim, e autorizou que nós fizéssemos a ligação da barragem de Pedra Fina, que já abasteceu a cidade de Surubim, voltasse a abastecer Surubim. E a alegria nossa que nós tivemos ontem com o presidente da Compesa e o deputado estadual Nilton Mota, filho também da terra de Surubim, e demos início a essa obra que vai requalificar 30 quilômetros de tubulação para que a gente possa fazer Surubim voltar a ter água com uma maior regularidade. Hoje, a cidade tem dois dias com água e 28 dias sem água. Com essa iniciativa, o investimento da ordem de 3 milhões de reais que o governador Paulo Câmara autorizou, a expectativa nossa é que no prazo de 60 dias a água chegue com mais frequência à cidade de Surubim. Então, para a gente foi um motivo de muita alegria e satisfação ver o início dessa obra, uma obra que foi apresentada, senhor presidente, foi apresentada quando o governador Paulo Câmara esteve lá em Surubim realizando o seminário Todos por Pernambuco, onde é feito o processo de escuta da população e, a partir disso, se definem as prioridades. Essa obra foi apresentada no Todos por Pernambuco, o governador entendeu a sua importância, determinou ao presidente da Compesa que apresentasse uma proposta, a proposta foi apresentada, licitação feita, contratada e a obra vai ter início. Finalmente, a gente vai ter, daqui a 60 dias, água de qualidade chegando à cidade de Surubim. Então, ação muito importante, eu queria agradecer aqui a compreensão do governador Paulo Câmara, que conhece a cidade de Surubim, já morou lá em Surubim, sabe da importância disso, não só para as pessoas, mas para aqueles que empreendem também na região de Surubim, notadamente aqueles que trabalham até no polo de confecções, que precisa da água como instrumento para empreender também. Então, está de parabéns o governo, quero que a nossa fala seja registrada na voz do Brasil, senhor presidente. Deveria. Próximo, orador, Rocha. Senhor presidente, só gostaria de saudar o Luciano e a Celeste, da Previmoc, de Montes Claros, Norte de Minas, que nós estamos recebendo aqui na Câmara Federal. Senhor presidente, só gostaria de saudar o Luciano e a Câmara Federal.